Não consegui Foi triste então Caramba velho Vocês viram? Ah, não sabe tirar de quei bosta Ainda bem que eu jogo no teclado Pelo menos uma facilidade na minha vida Não consegui é espadada viu caramba ela poderia ter punido ali no entanto e determinar vantagem no play cast também não sei como funciona não o okamui só me diz uma coisa também já que você manja e mais um like s tem como duas pessoas jogarem no teclado porque eu tentei fazer isso e não consegui tipo do controle 1 apareceu o teclado 12 caramba que lindo enfim no controle 1 apareceu o teclado no controle 2 apareceu mouse mas no caso tem que ser outro teclado né como não não pode ser o mesmo teclado né eu não consegui tipo o mesmo teclado eu configurei no modo de arcade entendeu quando você vai colocar os o as teclas né eu deixei modo arcade aí eu vi que era 3 3 e 3 é 3 chutes 3 e 3 socos que era para jogar o a coffee 11 é no off mas aí quando eu fui tentar colocar para outra pessoa jogar no mesmo teclado não deu certo eu jogar com o jefinha aí não deu certo não consegui de jeito nenhum só apareceu o teclado e o outro apareceu mouse já pensou jogando com o mouse de jeito nenhum tá já no e aí já é 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 no caso você tem que deixar o keyboard em modo hall de portas aí funciona tem que testar isso então eu nunca joguei essa copia onde aí eu tava me jogar com um dia fio né tipo os dois em saber jogar e é da bola os dois noobs tentando sacar os golpes ó que liga especial velho na hora certa ela vai permitir que ela pega a espada novamente a lezinha aproveitou o momento pra pra sua meditação sai pra que aí você divide as teclas para vários controles caramba que eu muito é um gênio o meu tava tipo a então não tava esse ou não é pra ser todas né eu pensei roda me disse em live que enfim eu já tentei mas acho que não a confiança já ia fazer um teste né mas eu acho que no de si é mais pesado o meu tipo a também coloquei em all e não foi no de si é o flycass no caso a tá entendi não sabia não ah então eu acho que roda ia fazer o teste como é fazer o teste entendeu aí eu abri na hora do antes né eu abri o jogo e abri o bs tal e tava rodando entendeu tava rodando de boa porque o que o flycass consome da minha cpu é basicamente o que o pocket bravery consome entendeu então pelo visto é dar certo eu não tenho certeza mas pelo que eu vi é dar certo eu só não posso minimizar a janela né mas Boa Kamui primeira ficha da nakoruru fez bem colocar charlotte eita ela vai jogar de raça de tsumaru vai mesmo tá sete tsumaru na área E aí E aí E aí Eu jogo no controle de PS4. Joga não, apela, né? É a palavra certa. Sai fraco. Esse golpe só me lembra de golpe 15. Tá muito forte esse golpe lá. As duas jogam muito bem, bem posicionadas. Nacorun tá fazendo um antiaéreo em vão. A Lezinha tá sobendo esperar o momento certo também. Fazer seus contra-ataques. Parou o tempo. Caramba. Caramba. Eu vou pegar o grupo na minha casa! A primeira vez... Eu sou um desafio. Tanto mais pra mim. A primeira vez... Eu sou um chaleiro. 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 Um cenário bonito pra caramba. Caramba! Um bela garrão ali. Nesse round elas vieram muito mais agressivas. Um jogo mais na pressão ali. Tempo acabando. No último segundo. Caramba! Essa ainda é a terceira opção, Gamepad, que é o joystick. E aí? Um. 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 Muita pressão, é assim que na Coruru empata o jogo, 3 a 3. Olha, lá vem, lá vem. Eu gosto de ver a lei jogando com essa personagem. Eu gosto mesmo, é interessante. Aê, Noelson! Aí sim. Ficam muito tutoriales. Ficam muito tutoriales. habilidades aí os dois e eu configurava baixa e não ia ficava bugado caramba se a gente acabou o tempo e o nome só é E aí 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 para configurar baixo por último e deu certo que doideira é mas que bom que deu certo véi importante é isso E aí E aí E aí E aí eu vou mapear tudo mesmo que talvez o botão já esteja em outra função aí nunca joguei esse jogo eu ia jogar hoje com o Tenshin que jogo tá falando da Coffee 11 eu achei que a gente jogava 2000 a taça tá falando do Capcom é também nunca joguei poderia testar se a mesma coisa do Flycast acho que aqui roda de eu vou só acho né certeza não tem e aí 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 Não homem esse é o nick dele no No Fight Cage mesmo. Não, eu vi que nele no Fight Cage mesmo. O segundo segundo. Então, vamos lá. Ah, Rera querendo fazer 100% ali. Perfect. Acabou o Perfect. Porém, a vitória foi na certa, hein? Muito bem jogada essa ficha da... A Lesinha. Seu round, no caso. Ainda tem o terceiro. Vamos sur a vinculado. Vamos! Aforce, já está quase. Aplausos! P correr, apanoso. Ofere, já está ovdfeito. Vi á sociedade, chebra. Eu vou ao ascar, simb exemplo. O que éって? Vai, os ui. Vamos, não o seguinte. Vamos,onents! Vamos! Xem! Tchau, tchau. 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 Esse é o bem dela mesmo. Tchau, tchau. 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 Eu vou... Eu quando vou cantar, eu vou aos Karaokês da vida, né? Mas a Vivi é profissional. Ela tem os compromissos dela, os convites dela. Tem que respeitar, meu filho. Cala a boca e respeitar. Tchau. Tchau. Titans. o meu Deus exagerado você é o mais inocente de todos com certeza é difícil Mari mas ele tá bem na medida do possível ele tá bem mas esse período é é difícil mas tenho certeza que só de saber que existem pessoas que sempre estão pensando no bem-estar dele e que se preocupa com ele eu acho que isso já é muito confortante é confortante para ele não começa não vivi o repertório de canções da vivi é enorme com certeza e um mona saudades de arrancar suas penas nesse calor vivi precisa muito não é fácil arrancar né acho que as peninhas do pilton até crocantes assim você já arranca se colocar na boca já faz aquele crocante que delícia batata tinha frita cara isso me lembra de uma coisa de só a minha melhor amiga na verdade minha irmã né é ela antes ela morava no no sítio né aí arrancaram a pena de um galo lá não eles é tipo uma briga que teve lá com os bichos e tal isso a gente era criança bem 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 novinho aí ela foi levou a pena olha a pena que arranca antes me dá a pena aí vocês acreditam que eu passei anos com essa pena guardada na minha bolsa e eu só tirava ela da bolsa para que só para dizer só para alguma situação que eu precisava pegar a pena dizer é uma pena mesmo tirava a pena da bolsa e falava isso essa pena ficou na minha bolsa por anos cara eu saí da escola quer dizer completei né aí vai fazer pré-vestibular eu levava essa cena para todo lugar não viver é sério essa piada isso é uma história eu eu guardei essa pena por muitos anos até que a bolsa encostada né ficou guardada e aí teve uma vez que minha mãe foi fazer uma faxina limpeza né e encontrou essa pena do nada dentro da bolsa jogou fora ela achou que era lixo né não era lixo cara história história isso é para vocês verem que tipo a será que eu tenho tinha estranho eu sou será que eu tenho um pouco não eu sou mesmo muito idiota menicinha pelominha pega bem-vinda Caramba, vocês viram isso? Você é péssimo Só não Vivi, fui para um parque aquático aqui perto Muito bom Foi mostrar os peitinhos para as pessoas Né, seu Pio? Sempre soube que você não era uma pessoa inocente Já tirando a camisa em público É esse tipo de pessoa que você é Eita, me vim na praia de Copacabana Pobo tudo chique aí, ó Tô dentro do carro dirigindo Vou embora Que isso Nossa, para não perder a piada Guardava a pena, exatamente E ela ficava, joga essa pena fora E o Mono, eu tô indo pra cantar Estão cansadas Eu não tenho nada com isso não, Mari Fica na tua Se tu tá cansada não é problema teu Descansa, fica aí deitado Ninguém tá empatando não Poxa Sei fresco, querida Sei fresco, tá Só em fresco, é? Ui, ui, ui Dieta, dieta Yoroshiku na Yoroshiku na 6x6, hein? Bons cantos, viu, Vivi? Se divirta bastante, cante bastante Falhou a esquiva É, Yoroshiku Vai tirar da concentração, Vivi Que pena que a pena do Tenshin foi pro lixo, só me resta dizer que pena, que pena Ô, Pio, mas não precisa ficar tão triste não, viu? Se o dia a gente se encontrar pessoalmente eu vou arrancar uma pena sua e guardar pra sempre, viu? pra fazer a mesma piada infame pelo resto da minha vida Não me chame de trepeça não 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 me chame de trepeça não Tô quase careca Guarda um fiozinho pra quando eu puxar, Pio, pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Guarda só um fiozinho pra mim E aí E aí